Música Olá amigos do canal Iro e Descobrir, aqui é Fred Nauz falando Como vocês viram anteriormente em alguns vídeos meus aí no canal Eu voltei a praticar um esporte que eu sempre pratiquei na minha infância Que é a patinação Então resolvi voltar a praticar Para fazer uma atividade esportiva, movimentar mais o corpo E como eu estou voltando, eu estou iniciando de novo no esporte Eu não queria gastar muito dinheiro para adquirir um novo patins E depois de muita pesquisa, resolvi ficar com esse Então acompanhe comigo o review do patins Oxia Speed 7000 Música Vou fazer o unboxing dele Porque a gente faz um review completo Música Então vamos a alguns detalhes dele Música O que significa esse ABEC 7000 ABEC 7000 não é marca Muitas pessoas acham que ABEC é uma marca, não é marca de rolamento ABEC é uma nomenclatura que se usa Para definir, vamos dizer, uma qualidade de rolamento Mas não necessariamente que um ABEC 7000 seja melhor que um ABEC 3000 O que difere um de outro é o espaçamento entre as esferas que ficam no miolo do rolamento Então na teoria, um ABEC 7000 Um ABEC 7000, um ABEC 11000 Correria ou desenvolve uma velocidade maior que um ABEC 3000, um ABEC 5000 Mas isso não significa que na prática seja isso Mas é só uma nomenclatura que se usa para se qualificar um rolamento Então aqui no caso é um ABEC 7000 Aqui são rodas de 80mm As 4, então não é um patins para slalom Aqui no caso eles falam que é um patins para Fitness Que é para prática de esportiva Para movimentar o corpo e etc Então são rodas de 80mm Dureza 82 O que é essa dureza? Quanto menor o número Mais mole a roda é Quanto mais mole essa roda é Mais ela adere ao solo Então uma roda mole Ela adere melhor ao solo Só que em compensação ela não consegue Alcançar grandes velocidades Essa aqui no caso Ela é como se fosse a metade Ela está no meio ali Então o 82 É uma roda dura Mas não tão dura ao ponto de ser uma roda para street Então ela é uma roda meio termo Vamos dizer assim Que ela tem uma aderência boa Então para iniciante é uma roda adequada O bom desse patins é porque ele é todo soft boot Então a bota dele é macia Parece muito um tênis Então é indicado você Se possível Experimentar Porque tem muito caso de forma maior Forma menor E esse tem que ficar exatamente Preso no seu pé Então não pode ficar usando um número maior Ou um número menor Para ficar muito apertado Ele tem que ficar ideal Como você calça um tênis Um calçado comum Então é bom você ir em uma loja calçar Experimentar Ele tem três formas de prender ao pé Que você tem que usar as três juntas Para o pé ficar bem fixo Que é o cadarço O velho E a brisilha aqui em cima Esse freio aqui Tem como você remover Só que vai ter que usar uma roela Porque esse parafuso Ele é mais largo do que esse Então se você colocar uma roela de cá E outra de cá Você consegue usar ele Sem o freio Dessa forma aqui Dessa forma Então na caixa vem o par do patins E vem também Um par De chave em Allen Para fazer a devida manutenção Então quando um patins novo chega A primeira coisa que você tem que fazer É deixar bem apertado Todos os parafusos E como vem de fábrica De linha de produção Pode correr o risco De ter algum parafuso Não tão bem apertado Então peça um por um Peça todos apertados Ele fica mais também Esse patins Ele tem três opções de cores Que é esse preto com vermelho Esse azul com branco Que é o que eu queria Mas eu não consegui encontrar E na última loja que eu fui Eu achei esse preto Com a base dourada Que eu acabei escolhendo Achei ele muito bonito Então pessoal Esse foi o unbox Algumas características do patins E agora Iremos Para o test drive Achei ele é um Então vamos lá, as primeiras impressões, ele é bem confortável, parece que está calçando um tênis, mas eu peguei um patins exatamente do tamanho do meu pé e vou ter que usar uma meia mais grossa, porque ficou muito fofo. Ele tem algumas entradas de ar. Então o pé fica refrigerado, bem confortável mesmo de usar. Então no primeiro dia de utilização, eu gostei muito. Então você já sabe, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, curte, compartilhe aí com seus amigos e se inscreva no canal. E a gente se vê em breve.